E aí, pastor, os médicos não acharam a causa da morte do Pedro Henrique, eu creio que ele foi arrebatado, sim. Ai, é difícil, difícil responder isso, que eu já respondi algumas vezes, mas vamos lá. Jesus, ele fala no livro de Mateus 24, 40, dá uma olhada lá, que vão estar dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão morrendo lá no moinho, um será deixado, o outro será levado, ou seja, o corpo vai ser levado. O menino morreu, eu creio que ele está em Cristo, mas o corpo dele ficou, o corpo dele ficou, não foi levado, então ele não foi arrebatado. Apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 17, que naquele grande dia nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo. O arrebatamento é só na vinda de Cristo, não é agora, se não está na Bíblia, não é verdade, Deus levou ele, uma morte súbita, pronto, simples assim.